Dark Awakens Temos Diz uma delígita experiência de Tekkenake main story Estamos acessando as cenas todas Na beta Ok Temos aqui se calhar um prologue Vamos fazer a história Por que não Tekkenake new features Easy Master favorite characters Ok Ok Vamos estar a ler isto agora Vamos ver se não A gente não sai daqui hoje Se tornar um Special Style pode ser Não Vamos já diretamente para a ação Médio Primeiro capitulo Evil Stars Collide Toda a Tek História pelos vistos Muito narrativa É Clarice Este é o Jinkazama Sempre em grande estilo Claro que sim Quem nunca Quem nunca Quem nunca Excelentes Katsins Não tenho certeza Este foi só O que é o Arana O que é o Jinkazama Espera aí meu Não me batas Fogo É suposto que não me dar hipótese O que é o Jinkazama Está a ver Bom Cada pastilha que ela manda O que é o Jinkazama Já afasta Retry O Jinkazama Nem me dá hipótese Possa Bom Bora lá Acabou a brincadeira Estava só a brincar Era só a aquecer Era só a aquecer Estava só a brincar E sim Tekken Tem muita história No passado Esporran 2 Está bem Babicarada O Awe Eu Escorral 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 S***, 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 s*** Oh, come on Que dia Que dia Vamos continuar, é? Queres continuar a levar? Aí está A versão de Devil Ele continua a levantar-se Sempre pronto a apanhar, não é? Vamos lá Vamos lá, versão Devil Jam Brutal Muita Mega OP All right Obrigado Um braço Oliveira Bom fim de semana, pá Katsuo-san Kisama no makeda O que é isso? Ok, ainda não é desta, ele transforma-se em demónio. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?